Bem, esse primeiro vídeo de hoje, dessa semana, vai começar principalmente falando sobre vocabulário e como se escreve sobre os animais marinhos, tá? Vamos conhecer alguns deles, não todos. Primeiramente, está lá na página 90, todos esses animais que a gente vai ver agora nessa videoaula. Então, lembrando que neste mês, as nossas aulas sempre vão ser divididas por conteúdo, igual eu fiz no mês passado de agosto, tá? Então, esse daqui a gente vai falar só de vocabulário, conhecer alguns animais, né? No espanhol, como se pronuncia cada um, como se escreve. Na próxima videoaula da próxima sexta-feira, a gente vai conhecer os artigos indefinidos, né? No espanhol e utilizar eles com o nosso vocabulário aprendido, que é de hoje. Depois, né? Na terceira videoaula, vamos dar continuidade, utilizando também no espanhol e nas frases, as preposições com o artigo, tá? Ou seja, a gente vai conhecer como é o nu, o nos, o na, o nas, que a gente conhece na nossa língua, como eles funcionam na língua espanhola. E por último, né? Vamos ter um vídeo utilizando todo o vocabulário, todo o artigo indefinido, e as preposições com o artigo, utilizando nas frases. A gente vai aprender como fazer frases básicas, utilizando esses três conteúdos, tá? E além disso, traduzir, ok? Então, nossos vídeos vão ser divididos dessa forma, tá bom? Então, vamos lá começar com o nosso primeiro, que é o vocabulário. Pegue aí o livro na página 90, vocês vão acompanhar o que eu falo, e também vão acompanhar a página 90, né? Vocês estão vendo que na página 90, tem todas as imagens dos animais, e lá embaixo tem os artículos indefinidos, só que essa parte aí vai ser para a próxima aula, como eu já expliquei no início dessa aula, tá? Então, vamos aqui. Eu coloquei aqui pra vocês verem também, né? Basta vocês ficarem com o livro, olhando a videoaula, e vocês façam associação com a palavra e a imagem do animal. O primeiro, quando a gente fala el pinguino, está relacionado com o pinguim, né? O pinguim, ele é tanto terrestre quanto aquático, marinho, e ele consegue sobreviver em locais muito frios. Por isso que a gente encontra a maioria deles lá na Antártica, tá? La tortuga marina, né? Se pronuncia la tortuga marina, é a famosa tartaruga marinha, tá? Aquela bem grandona, que é parecida com jabuti. Ó, jabuti e tartaruga são dois animais totalmente diferentes entre si. Não na aparência, é claro, porque na aparência se parece muito. O que é que distingue entre o jabuti e uma tartaruga marinha? É que o jabuti, ele foi adaptado, foi criado, né? Com a criação dos animais, pra sobreviver no meio terrestre. Já a tartaruga, não. Ele não consegue viver na vida terrestre, né? No solo, ele consegue sobreviver basicamente nas águas, porque o seu habitat, o seu corpo, né? Foi feito pra isso, certo? La medusa. La medusa é aquele animal que a gente conhece como água viva, tá? La baleena é a famosa baleia. O delfim é o golfinho, tá? La foca é a foca. Se escreve igual, mas muda um pouquinho a pronúncia. La foca. A estrela do mar é la estrella del mar. Lembrando que o G e o J no espanhol, ele não vai ter o mesmo som que da língua portuguesa. Ambos vai ter sons de R. Por isso que se pronuncia cangrejo e não cangrejo, tá? El calamar é aquele animal que a gente conhece como lula, tá? El cabalito de mar é o famoso cavalo marinho. El pulpo é o polvo. La langosta é a lagosta. E la ostra é ostro, né? A ostra normal, aquela ostrozinha que parece uma concha, né? Que a gente fala de concha, mas na verdade o nome não é concha, é ostro, tá? Ele é um animal, ele não é um enfeite. Às vezes a gente pensa que a concha, que é a ostra, é um enfeite que tá lá, que a natureza criou no mar, mas não. Ele é um animal, tá? É um animal. Lembre-se disso, certo? Então, como vocês sabem, vamos relembrar aqui. Vocês perceberam que todas as palavrinhas têm el, la, né? Esse el, la corresponde aos artigos. Quais são os artigos? Os definidos. Por isso que depois, na próxima aula, a gente vai estudar os indefinidos, que a gente conhece como um, uns, uma, né? E a gente conhece no espanhol el, la, los e las. O el é o ó, o la, o á, o los, o ós e o las, o as. Então, a gente vai conhecer também os indefinidos e aprender a colocá-los nas frases, tá bom? Então, nessa aula aqui vai ser só isso, tá? Pra gente iniciar conteúdo bacana, bem facilzinho. E façam as atividades propostas, tá?